Oi, 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 mulherada linda desse canal! O vídeo de hoje é pra você descobrir o seu estilo pessoal de uma vez por todas. Se você está afim de desenvolver o seu estilo pessoal, você está no canal e no vídeo certo. Bom, se você não me conhece, Caio, nesse vídeo aqui de paraquedas, eu sou a Kaka Valcante, consultora de imagem, hoje CEO e formadora na escola de moda Kaka Valcante. E caso você queira aprender mais sobre consultoria de estilo e coloração pessoal e transformar a sua paixão por moda e beleza em profissão, então depois clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e conhece o site da escola. Lá você vai ter todas as informações sobre as nossas formações que hoje são chanceladas e reconhecidas pelo MEC e também os nossos materiais, tá certo? E pra quem não sabe também, eu sou uma das pouquíssimas brasileiras que fui mentorada pessoalmente pela consultora de imagem Alice Parsons, a criadora dos sete estilos universais. E gente, por essa ser uma metodologia baseada na psicologia analítica e ser um método extremamente eficaz, esse é o método mais ensinado nas melhores escolas e universidades também de consultoria de imagem e moda do mundo. Depois de conhecer a Alice pessoalmente, entender todo o embasamento da análise comportamental que compõe o método, eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que esse é o método que mais contribui, não só no desenvolvimento de um estilo pessoal que reflete toda a essência da nossa cliente, um estilo pessoal consistente que ela consegue carregar ele a longo prazo e também bem elaborado, esse também é o método que mais contribui para a construção de um estilo, de um guarda-roupa na verdade, mais versátil e funcional, onde as peças conversam entre si e a cliente consegue ter roupa para todas as ocasiões. E gente, de verdade, não é à toa que esse é o método ensinado nas melhores escolas de moda do mundo. E se disserem ao contrário, sai correndo porque é cilada, Bino. Bom, mas brincadeiras à parte, eu me sinto de verdade muito privilegiada de ter conhecido de pertinho essa estudiosa do comportamento humano e ter conseguido aprender direto com a fonte de tanto conhecimento e de tanto estudo e poder trabalhar com esse método sabendo o que eu estou falando e sabendo, mais ainda, que não se trata de achismo e que existe, de fato, um embasamento e um estudo comportamental. E gente, isso é o que eu mais prezo no meu trabalho e também em qualquer profissional da área. E se você nunca ouviu falar dos sete estilos universais nesse método, nós temos três estilos base, sendo eles o estilo clássico, o estilo casual e o estilo contemporâneo. Eles são chamados assim porque esses estilos, eles precisam fazer a base do nosso guarda-roupa, independente dos nossos estilos, para que a gente possa ter peças para todas as ocasiões. E depois nós temos os estilos complementares, que eles não vão fazer a base do nosso guarda-roupa, mas eles vão trazer ali um toque ou mais feminino ou de mais personalidade. Por isso nós temos os outros dois estilos femininos, que é o estilo sensual e o estilo romântico, e dois estilos de personalidade, que é o estilo criativo e o estilo dramático, que também é conhecido como estilo moderno. E no final desse vídeo, você vai poder escolher até três estilos que você mais se identifica, para entender um pouquinho melhor os seus padrões de consumo e também os seus estilos de essência, entendendo aquilo que você tem em maior abundância no seu guarda-roupa, quais estilos você tem mais, quais estilos você até tem em algumas peças, mas você usa muito pouco, isso também é um indício de que esses estilos não fazem parte da sua essência, combinado? E eu sei que isso até causa uma certa confusão na cabeça de algumas mulheres que acreditam que só se pode ter um único estilo para ter um estilo marcante. Mas, na verdade, gente, isso é muito errado. E isso, na verdade, é o grande motivo daquela frustração e daquele grande drama feminino de sentir que tem um monte de peças no guarda-roupa e que, na verdade, não tem nada para vestir nunca. E isso acontece quando você tem apenas um estilo de roupa no seu guarda-roupa. Por quê? Porque nós precisamos, sim, ter diferentes estilos de peças de roupa para atender as diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, é preciso ter roupa para o trabalho, para a igreja, para a balada, para uma festa, para um evento social, para uma reunião da empresa, para um jantar romântico. Então, você precisa ter peças para todas as ocasiões. E é muito importante que você tenha mais de um estilo. Na verdade, nós somos plurais e precisamos de vários estilos para compor a nossa imagem em diferentes papéis que a gente desempenha no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, eu vou falar aqui rapidamente de cada um dos estilos para te dar um panorama geral. Então, se você quiser, corre, pega papel e caneta e anota tudinho para depois você olhar e analisar aí o seu guarda-roupa. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou começar com o estilo base, o estilo casual. A palavra de ordem desse estilo é o conforto. Por quê? A mulher que tem esse estilo, ela é predominante, né? De essência, ela preza pelo conforto. Desde a escolha dos calçados, usando sempre muitos calçados sem muito salto, calçados mais confortáveis e passando também para as roupas. Indo desde a escolha dos materiais e também das modelagens, que dão uma sensação maior de conforto e que também são práticos. Por quê? A mulher do estilo casual, ela preza muito pela praticidade na hora de se vestir, optando por materiais e tecidos que não amassem muito e que sejam de fácil cuidado. Além disso, ela também é adepta de uma cartela de cores mais neutra, justamente por essa praticidade, né? Para que todas as peças do seu guarda-roupa combinem facilmente entre si. E ela gosta muito de tons neutros mais claros e abertos, para trazer mais leveza e deixar a sua imagem tão aconchegante quanto os seus looks. E também é uma mulher que essa necessidade, dessa praticidade na hora de se vestir, ela também acaba usando pouquíssima estampa, por gostar de que tudo no seu guarda-roupa combine facilmente entre si e que ela não fique com muita dificuldade ou muita dúvida na hora de montar os seus looks. Um look que define, que representa muito esse estilo é, sem dúvida nenhuma, um bom jeans e camiseta. E uma celebridade que tem esse estilo muito forte, muito predominante é a Gisele Bündchen, que tem o estilo ali mais casual, natural, que é a base desse estilo. Mas dentro desse estilo casual, nós temos também duas vertentes que são muito fortes, estão muito presentes nas mulheres que possuem esse estilo, que é o casual esportivo, com uma pegada mais atlética e uma pegada mais esportiva mesmo. E também nós temos a vertente do casual urbano, que são mulheres que têm uma facilidade maior em adaptar peças formais ao seu look. Que mesmo tendo uma base mais casual, mais esportiva, elas conseguem também trazer peças mais clássicas para os seus looks. E isso traz um ar um pouquinho mais elaborado para quem possui o estilo casual urbano. E a mensagem que esse estilo transmite é de uma mulher dinâmica, extrovertida, jovem e prática. O nosso próximo estilo base é o estilo clássico. Ele é um estilo muito importante porque, assim como o estilo casual, como eu já disse, independente de você ter esse estilo ou não, você precisa ter algumas peças desse estilo no seu guarda-roupa para ter roupas para todas as ocasiões. E a mulher que tem esse estilo clássico como um estilo predominante, ela tem como palavra de ordem o clássico. Por quê? Porque ela opta sempre por materiais, peças com modelagens sempre muito clássicas. Isso passando também na escolha dos acessórios e calçados. Ela opta sempre por modelos mais clássicos e usa também uma cartela de cores mais fechada. E sempre combinando essas cores mais escuras com cores neutras, como caque, nude e branco. Sempre com uma cartela de cores bem sóbria e com pouquíssima ou quase nada de estampa no seu guarda-roupa. Um look que define esse estilo é, sem dúvida nenhuma, uma boa camisa branca e uma calça de alfaiataria e um bom escarpão. Uma celebridade que representa esse estilo, até nos looks mais casuais, é a Angelina Jolie. E a imagem que esse estilo transmite é de uma mulher madura, discreta e que passa muita credibilidade através da sua imagem. E esse é um visual que está muito ligado ao ambiente corporativo de trabalho. Principalmente por ter essa sobriedade, por ser um estilo de peças, que usa muitas peças formais que são exigidas nesses ambientes mais formais também. Agora, a gente vai falar do terceiro e último estilo base, que é o estilo contemporâneo. A palavra de ordem desse estilo é fashionista refinado. Porque esse estilo é um estilo com uma base mais clássica no guarda-roupa, mas ele tem uma modernidade. Ele traz mais informação de moda e o que deixa essa imagem, apesar de mais clássica, de elegante, ela traz sim uma pitada maior de modernidade. Porque a mulher contemporânea, que também é um estilo que também é chamado, pode ser chamado e conhecido como estilo elegante, eu não gosto muito dessa nomenclatura. Por quê? Porque traz a falsa sensação que apenas o estilo elegante pode ser elegante. Mas, na verdade, todos os estilos podem ser elegantes usando elementos que transmitem mais elegância e adaptando isso a cada um dos estilos. Mas, a mulher do estilo contemporâneo, só para deixar aí mais claro para vocês, tá? Porque podem ter outras nomenclaturas. Vocês podem ver outras pessoas falando, usando outras nomenclaturas. Então, como eu já disse, a mulher contemporânea, ela tem uma base de guarda-roupa, de peças mais clássicas, mas diferente da mulher com estilo clássico, mais tradicional, ela consegue aderir a algumas tendências. Ela gosta de consumir tendências, informação de moda. E por isso, seu visual é sempre moderno e atual. Ela consegue usar uma cartela de cores mais abrangente também. Porque ela gosta de cores vivas, vibrantes e se permite usar as cores e as estampas tendências do momento. Além disso, ela também consegue brincar muito bem com as misturas de estampas, misturas de estilos. Por quê? Porque ela consegue incorporar nos seus looks peças mais descontraídas, peças mais casuais e fazer um mix de estilos muito bacana, por estar muito aberta ao novo. E o look que define esse estilo, sem dúvida nenhuma, é um look super fashionista, com toque de atualidade e elegância ao mesmo tempo. Uma celebridade que representa esse estilo é a Olivia Palermo e a Tássia Naves também. E a mensagem que esse estilo transmite é de uma mulher segura, sofisticada e que cuida, que gosta de cuidar muito da própria imagem. Agora a gente vai entrar no nosso primeiro estilo complementar. Até aqui a gente viu os estilos bases. Então agora a gente vai entrar no estilo feminino, que é o estilo romântico. A palavra de ordem desse estilo, como o próprio nome diz, é romantismo. A mulher desse estilo, ela gosta de texturas, modelagens, peças mais delicadas, como renda, voal, peças com babados e com tecidos mais leves e fluidos. Usa uma cartela de cores mais suave, mais clara, com tons pastel. E toda essa delicadeza se reflete também nas estampas, porque ela adora estampas mais femininas, como floral, poá, além de todas as estampas mais fofinhas e delicadas. Uma outra grande característica desse estilo é uma silhueta bem marcada. Ela adora looks no estilo ladylike, com uma cintura bem marcada, reproduzindo sempre a figura ampulheta. E o look que define esse estilo é, sem dúvida nenhuma, um vestido com cintura marcada e saia evazê. Uma celebridade que possui esse estilo é a Marina Rui Barbosa e a Taylor Swift. A imagem que esse estilo transmite é de uma mulher doce, delicada e muito acolhedora. Depois nós temos o outro estilo que também explora muito o lado feminino, que é o estilo glamuroso, também conhecido como estilo sensual. E a palavra de ordem desse estilo é, sem dúvida nenhuma, sensualidade. Por quê? A mulher desse estilo, ela não tem nenhum medo de ser o centro das atenções. Ela adora valorizar as suas curvas, sempre com modelagens reveladoras e mais ajustadas ao corpo. Porque ela se orgulha muito da sua imagem. E ela gosta de cores que gerem mais impacto. Ela gosta muito de uma cartela de cores mais impactantes, de alto contraste. E adora o peso visual do preto e do vermelho. Essas cores ajudam ela a se destacar e mostrar todo o seu poder através da sua imagem. Ela adora esse papel de destaque. Então, ela adora também um bom brilho e usa texturas ricas como paetê, couro, metalizados com muita facilidade. Ela também adora sapatos e acessórios que causem impacto. Sempre muito trabalhados com pedrarias, brilhos e que tenham papel de destaque nos seus looks. O look que define esse estilo é um bom vestido ajustado que revele todas as suas curvas e umas sandálias de tiras com bastante pé à mostra. Uma celebridade que representa esse estilo é, sem dúvida nenhuma, a Kim Kardashian e a Claudia Raya. A imagem que esse estilo transmite é de uma mulher segura e que se orgulha da sua imagem. Agora a gente vai entrar no estilo complementar, que é o criativo. Agora a gente vai falar dos estilos que trazem mais personalidade. A palavra de ordem desse estilo é originalidade. Por quê? A mulher que possui esse estilo, ela marca, ela gosta de marcar pela originalidade. Saindo sempre do óbvio, ela sempre tem algo novo, uma proposta inovadora e irreverente nos seus looks. Ousando em combinações de cores, estampas, estilos sempre inusitados e muito marcantes. E uma grande característica desse estilo é que ela consegue usar toda a cartela de cores. Ela gosta mesmo, é de looks que mostrem para o mundo que ela não é igual a todo mundo. Isso também se reflete nas estampas. Ela usa muito mix de estampas. É uma mulher que consegue usar todas as estampas e que tem uma queda também por estampas e acessórios que possuam uma referência mais cultural, mais étnica. E a mulher que tem esse estilo também, como estilo predominante, como ela não tem nenhum compromisso com o óbvio, ela consegue transitar por todos os estilos. Mas ela tem sempre uma pegada um pouco mais relax e mais informal nos seus looks. Transmitindo uma certa casualidade e informalidade. Mas sempre com um toque de originalidade. E uma celebridade que representa esse estilo é a Júlia Petit e a Cláudia Ohana. A mensagem que esse estilo transmite é de uma mulher com uma mente flexível, muito flexível e curiosa e original. E agora a gente tem o nosso último estilo, que é o estilo de personalidade. É o estilo dramático, também conhecido como estilo moderno. A palavra de ordem desse estilo é impactante. A mulher com esse estilo é aquela mulher que gosta de chegar chegando. Ela também não tem nenhum medo de ser o centro das atenções. E ela gosta de causar aquele efeito uau quando ela chega em algum ambiente. Mas ela não gosta de looks muito espalhafatosos, não. Ela usa outros elementos de design para chamar a atenção e ter uma imagem marcante e impactante. Com uma cartela de cores que traz esse impacto visual. Por isso, ela adora o alto contraste e o peso visual do preto. E ela também é a rainha do monocromático e das modelagens assimétricas. Com modelagens que trazem um design diferenciado e moderno. Para chamar a atenção e deixar o seu look mais original. Só que com essa pegada dramática e moderna. E ela sempre também aposta em texturas ricas, como couro, pele, lã. E por quê? Ela adora brincar com um mix de texturas no mesmo look. Para causar esse visual mais impactante e mais elaborado. Mesmo em looks básicos do dia a dia. E um look que define esse estilo é aquele look bem vanguardista. Aquele look que ainda não caiu no gosto popular. Por quê? Ela adora usar tudo que ainda não está nas ruas. E uma celebridade que representa esse estilo é, sem dúvida nenhuma, a Victoria Beckham. Que tem esse estilo. E é um estilo que transmite a mensagem de uma mulher muito segura de si. Moderna e super antenada. Então, esses são os sete estilos universais. Que podem ser aí um excelente ponto de partida. Para você entender como ter um estilo pessoal bem construído. Agora, dentro dos três estilos bases. Você pode ver aí no seu guarda-roupa. Quais desses estilos você tem ele predominante. Aquele que você mais se identifica. E você pode escolher, dentro dos quatro estilos complementares, quais deles você mais se identifica. Podendo escolher até dois estilos. Mas não tem problema se você se identificar com apenas um. Tá bom? Então, lembrando. Um estilo base e até dois estilos complementares podem compor aí a sua tríade de estilos predominantes para guiar as suas escolhas. E também entendendo que você pode sim usar ainda outros estilos como estilos de estratégia. Estilos de expressão. E se você se identificou com todos os estilos, aí eu vou te dar a dica de consultora e especialista em estilo pessoal. Isso não significa que você seja a perdida nos estilos. Isso pode ser, inclusive, um traço dos seus estilos predominantes. Como, por exemplo, o contemporâneo e o estilo criativo. As mulheres que possuem esses dois estilos, elas conseguem se identificar com diferentes estilos e até conseguem incorporar tudo isso no seu próprio estilo pessoal. Portanto, até o fato de você gostar de praticamente tudo e se sentir que você se veste de acordo com o humor do seu dia, também pode ser um traço dos seus estilos predominantes. O importante é descobrir, é entender que descobrir os seus estilos predominantes não é o fim e sim o meio para você conseguir iniciar a construção do seu estilo pessoal. E te ajudando a entender por que você gosta mais de algumas coisas e menos de outras. E como ter uma estratégias e como ter uma estratégia de imagem que realmente te representa e que você não crie apenas um personagem. Que você depois não vai conseguir sustentar a longo prazo. Porque nós criamos uma estratégia de imagem, nós consultoras de imagem, ao invés de te vestir de outros estilos para transmitir aquilo que você deseja, nós trazemos elementos de outros estilos sim, mas são todos adaptados ao seu próprio estilo pessoal. E desejo de imagem e desejo de imagem de forma personalizada. O que nós mais vemos hoje são as looks com caras de ricas, os looks elegantes, os looks de empresários de sucesso. Que são fórmulas prontas, que estão até se tornando um uniforme, uma padronização. Ao invés de ser uma ferramenta, uma poderosa ferramenta de diferenciação. Então, dentro da consultoria de estilo, nós usamos várias ferramentas de coaching de estilo para identificar sim os seus padrões de consumo e analisando o seu guarda-roupa para fazer um diagnóstico de estilo mais assertivo. E conseguir entender a sua essência, onde você se sente bonita, onde você se sente representada. E aí, ao invés de tentar te encaixar em outros estilos, nós trazemos elementos e referências de outro estilo que podem te ajudar sim a se comunicar de forma mais estratégica através da sua imagem. Mas sem te vestir de um personagem que você não vai conseguir sustentar a longo prazo. Mas eu sei que fazer a autoanálise sozinha é sempre mais difícil. E se você quer se vestir bem e comprar menos e melhor, sem dúvida nenhuma, desenvolver o seu estilo pessoal com uma consultora de estilo é o caminho mais rápido e fácil. Então, entra depois no site da Scorlan e dá uma conferida na nossa aba de consultoras. Lá você vai encontrar uma consultora de estilo aí pertinho de você, que já foi formada pela escola. Inclusive, as meninas que moram fora do Brasil, nós já temos consultoras atendendo no mundo inteiro. Então, corre lá e não deixe de conferir e encontrar uma consultora perto de você. Ou se torne também um agente transformador na vida de outras mulheres. E se inscreva na formação de consultoria de imagem e coaching de estilo reconhecida pelo MEC. Ou, se no momento a gente não estiver com as vagas abertas, corre e entra na nossa lista de espera. Caso a gente não esteja com nenhuma turma aberta no momento. Por quê? Você não vai se arrepender. Até porque, atrás de uma mulher bem vestida, existe muito conhecimento e autoconhecimento. E, na verdade, a gente não precisa usar grifes e nem ter um cartão de crédito sem limites. Mas é preciso, sim, ter conhecimento e, principalmente, autoconhecimento para te ajudar a entrar em contato com a sua essência e começar a usar a moda a seu favor de fato. De forma mais estratégica. Entendendo que tudo na sua imagem comunica. E que é possível, sim, usar ela a seu favor. Para transmitir tudo aquilo que você deseja. Bom, gostou do vídeo? Então, vamos lá. Depois dessa aula aqui, curte o vídeo para saber se você gostou. Compartilha. Manda para aquela amiga que você sabe que vai gostar. E que também está querendo se vestir melhor. Tá certo? Então, beijo. Fiquem com Deus. E siga, acompanhe lá também o Instagram da escola para mais conteúdos que te ajudem a desenvolver o seu estilo pessoal. Eu te vejo por lá também. Beijão. Tchau, tchau.